Vida é movimento, pulsa nas veias, inunda os corações, de todos e de todas as coisas, porque máquina também tem coração. Manter em movimento essas máquinas que impulsionam a vida no país é o desafio e o compromisso da Bardal. Bardal. Há 60 anos movimentando a vida no país. Tudo anda bem com o Bardal. Voltamos! Nervoso, hein? Chegou o momento de revelar quem foram os ganhadores do concurso cultural Eu Uso Bardal. Que responsa, hein? Bom, antes eu quero aqui deixar muito claro que toda a equipe do programa Show e Roda não teve nenhuma influência na escolha. Foi definido um comitê pela própria empresa Bardal, no qual o presidente da empresa também participou da escolha. Bom, chega de blá, blá, blá. Produção, coloca no ar aí o primeiro vídeo ganhador. Rodou! Meu nome é Carol, eu sou dona do Fiesta. Eu uso os produtos da Bardal porque além deles terem uma enorme qualidade, né? Eles conservam mais o meu carro. Eu estou fechadona com a Bardal. Recomendo muito para vocês. Eu uso muito os produtos da Bardal. Recomendo para todos, tá? Bardal, os produtos que valorizam o seu carro. Legal, parabéns Carolina e Beatriz. Lembrando que são três ganhadores, restam dois. Produção, coloca aí no ar o segundo vídeo ganhador. Rodou! O que aconteceu? Furou o pneu, furou o pneu. Precisa de borracheiro? Não, aqui nós usa Bardal, cara. Ah, eu sabia. Aí, ó, aqui nós está preparado. Bardal, o melhor. Andar com a mente engatilhada. Parcial na trilha. Mil grau, garota. Valeu, André. Aê, parabéns Claudio Garcia, conhecido como voo das trilhas. Produção, agora o terceiro e último vídeo. Rodou! É claro que você já conhece algum produto Bardal. Mas hoje eu vou estar falando do Veda Pneu Bardal, que é um produto indicado para o seu automóvel e moto. É um reparador instantâneo muito fácil de usar. Viram como é fácil? Acabou o sufoco, eu uso o Bardal. Usem vocês também. Parabéns, Cíntia Mayumi. Os três ganhadores vão visitar a fábrica da Bardal, assistir a corrida da Stock Car lá em Curitiba, conhecer os pilotos, tirar foto com eles. Ó, que bacana. E também vão ganhar um super kit da Bardal. E o que é mais legal ainda, por isso que eu estou fechado com essa empresa, todos os participantes do concurso vão ganhar no endereço cadastrado um super kit da Bardal. Tá vendo? Eita, empresa boa. A Bardal não deixa ninguém na mão. E onde tem competição, tem Bardal. Então tá aí, é com esse clima de alegria, com clima de brinde que eu me despeço. Muito obrigado por ter ficado conosco. Que você tenha um domingo top, uma semana show e roda. Abençoada por Deus. Até a semana que vem. Beijo, esse tchuuu. Tamo junto.